Assim, as lojas estão se reinventando, estão usando muito as plataformas digitais, vendas online e isso aí vai, vão se reinventando porque as mães, por exemplo, que era uma data recente, que era uma data que movimenta bastante, ela movimentou, mas assim, movimentou nos dias bem próximos, dia das mães e não houve assim aquele movimento geral, aquela venda que fosse recuperar o que o comércio precisaria que recuperasse não só, não vendesse só mais que o ano de 2020, mas que chegasse pelo menos próximo a um percentual de vendas de 2019. Eu imaginei que havia sido grande o movimento no comércio, porque no sábado pela manhã e mesmo no sábado à tarde, o movimento de veículos, bom, no sábado pela manhã especialmente, não havia lugar para estacionar no centro. Eu também estive dando umas voltas no centro e realmente não se conseguiu uma vaga para estacionar e muitos carros, muitos veículos se movimentando nas ruas e o comércio também movimentou muito bem. O comércio vendeu bem, mas que nem eu falei anteriormente, precisaria que a venda tivesse acontecido antes, uns dias antes e se mantivesse até o dia das mães, mas ela não aconteceu. E há alguns segmentos, veja bem porque são segmentos diferentes, por exemplo, presentes, a parte de telefonia, por exemplo, é a mais vendida para presente das mães, em segundo lugar fica eletrodomésticos. Então, são setores que movimentam mais, então quem tinha esses produtos para vender movimentou mais. E também se percebeu que todas as lojas, porque hoje é um hábito de você presentear, e principalmente as mães. As mães, como a gente já disse, é uma data bem importante, é o segundo natal do comércio, e todos os filhos têm por hábito de dar um presente para as mães. Então, ou um pouquinho mais caro, ou um pouquinho mais barato, mas sempre vão ao comércio para fazer as compras do seu presente para as mães.